Estamos chegando aqui na Brasil Brau, a maior feira do segmento cervejeiro da América Latina Hoje é o último dia, eu já dei um pulinho aqui na abertura, no dia da abertura Mas foi meio corrido, fiquei só umas duas horinhas aqui, não deu tempo de ver tudo Hoje eu vou dar um overview pra vocês, vou mostrar porque que essa feira é tão importante para o segmento cervejeiro do Brasil e da América Latina Vamos lá conhecer um pouquinho dela, né? E aí 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 Música 2001 desde abril Chegamos a ferita Agora é só Fernandinha aqui pegar o seu credenciamento Pra gente poder entrar Celto Música 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 Aqui ó Essa galera tem uns produtos bacana Uma malta Uma malta eu não curto muito não Mas Yakima Chief Dá doer né Dá doer né Dá doer Faz as paradas aqui pro Brasil Ó Os maltão bom Tem uns maltão mais ou menos Tem uns maltão ruim Aqui a galera Da destilação Faz umas panelinhas também ó Nunca vi essa máquina É de Guarapuava Paraná Aí os indústria Bacana Bacana As panelinhas assim do Vécio Ó Olha o que tá aqui Olha os bonitinhos ó Os meninos tomando Gente trabalhando Os meninos tomando Aí ó Rony Tá gravando Lógico que eu tô Foto Só falei da Brunceira do Fernando A Bruta E é do Rony Da IB com Os equipamentinhos deles Isso aí vai Sortear hoje né K-58 sorteia UF-70 É Tem uma condição especial aí Pro cara levar embora hoje Sério? Quanto que tá essa criança aí? Cara Quinze pau Completão assim? Completão Tá bacana hein Oportunidade Fica as putas Você vai Fica as putas Porque ele pagou mais que isso Pode deixar Que nós vamos conversar Depois das câmeras aqui Offline Pode deixar Então aqui Na IB Brewing Fazendo interesse Da nossa Camera woman ali É O pessoal da Zeebrewing Falando que vocês estavam Com uma cerveja aqui Sem glúten E ela Com intolerância A glúten Aí ela Fica Vindo aqui E aprender um pouco Falar pra você Não Você vai lá Aprender O que que os caras tem Pra usar Nas minhas cervejas Pra que ela possa voltar a beber Tô aqui com o Mário Bittencourt Marião Bittencourt Marião Conta um pouquinho pra nós aí Da Então vamos lá Primeiro falando um pouquinho Das cervejas que a gente trouxe São todas as cervejas produzidas Com enzimas Nas leveduras Da IB E esse ano Na feira Além de toda Essa tecnologia Já da indústria A gente colocou Tudo isso Disponível Pro cervejeiro caseiro Ó Aí sim É porque Praticamente Era só pra cervejaria Era 100% Cervejaria Então nesse ano A gente tá lançando Oficialmente A IB Tá lançando A IB Brewing A IB Brasil Todas as enzimas Disponíveis Pro mercado Cervejeiro Também para o cervejeiro caseiro E elas são Só dá um exemplo assim Da linha Vamos lá Estão falando por exemplo Ali que tá aparecendo Endozin protease NA É a enzima que faz a quebra Dos precursores do glúten Ó Que são a prolina E a glutamina São duas fontes de proteínas Que na fermentação O amido Esse processo de fermentação Ele gera o glúten Matou o precursor Exatamente Não tem glúten Então a gente consegue Além disso tudo Ela traz estabilidade coloidal Então tu tem uma cerveja mais leve Mas só uma coisa mais técnica Vamos lá Mais técnica não Mais clarecedora Certo Se eu fizer uma cerveja dessa Eu posso dizer que ela é glúten free Com certeza Ela Um celíaco pode tomar Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Desde que não tenha Contaminação cruzada Viu galera Muito cuidado com A sepsia Fermentação cruzada Mas sim Tem uma dosagem específica já Que é por peso de malte Ou seja A carga proteica que está Disponível no malte A enzima vai ser dosada Em cima desse peso de malte É porque o que eu uso atualmente Ele reduz Reduz a quantidade de glúten Mas não elimina Então a gente fica meio assim Cara Se você errar a dose Ela se ferra Não Nós temos certificadas já Todas as cervejas que a gente produz Elas são enviadas para o laboratório externo É feito o teste Com o protocolo de ELISA Que é o protocolo Que a Organização Mundial da Saúde Utiliza para considerar um alimento Sem glúten Abaixo de 20 ppm Todos os alimentos São considerados sem glúten Com a nossa enzima A gente consegue chegar Todos os resultados Abaixo de 10 ppm Caraca E é uma utilização muito simples Pode usar ela em dois processos Tanto na mostura Quanto na fermentação Que legal Na fermentação ou na mostura Ou na mostura Porque ela vai atuar nos precursores Ela não vai deixar Com que se formem Esses precursores A prolina e a glutamina Transformem isso em Até melhor né cara Na mostura Que legal As cervejarias não usam isso Então Porque é novidade O custo é ficar Muda sabor Aí vem o pulo do gato As cervejarias A grande maioria das cervejarias Já está usando Porque ela aumenta A sensação de drinkability Iiiiiiis Só que por uma questão De tu ter que executar um laudo Toda vez que tu produz um lote Sem glúten Então o custo Acaba sendo inviável Ele não fala que é glúten free Mas ele usa Ele usa Por exemplo A gente tem uma Belgian blonde ale Que é glúten free A gente tem uma Cadê? A gente tem uma Amberlager Que é glúten free Mas essa está laudada Essa está laudada A blonde não está laudada A blonde não está laudada Mas a gente pode beber Suça Ela pode beber Suça Mas toda receita Tem que mudar Ou não Por exemplo Se for fazer sempre Esse estilo de cerveja Eu sempre Vai estar sem glúten Aí eu tenho que provar Tem que fazer esse laço Não Sempre É porque o que acontece Como se trata De uma cadeia alimentar Você tem que comprovar Que esse alimento Está livre do glúten Isso é uma Norma Da Organização Mundial da Saúde E no Brasil A vigilância sanitária Exige que se tenha Uma vez Essa receita Eu vou fazer isso Aí eu fazendo Sempre com essa receita Eu só provei uma vez Não Você tem que fazer O laudo todo lote Todo lote Todo lote Porque você tem que provar Que você produziu Sem glúten Não que a receita Está sem glúten Exatamente Exatamente Então assim Os clientes AIB A grande maioria Das cervejarias Utiliza Mas não declara Que ela é glúten free E aí tem outra série De benefícios Estabilidade coloidal Ela diminui A possibilidade De ter uma turbidez a frio Porque ela atua Nas proteínas instáveis Que a prolina E a glutamina São proteínas instáveis Marião Gostei desse negócio aí Ela é um pacotão completo Como chama ela? Endozin protease NA NA Disponível para o cervejeiro caseiro também Manda lá Manda lá para nós testar Vamos mandar Vamos mandar E vão procurar Suas clientes Por discussão Cozás Sim 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 Nós estamos hoje Aqui no stand Com a cervejaria Sabor de Esmalte Também com a cervejaria Pata Negra E ambas Utilizam nas suas receitas A endozin protease NA Legal Boa Boa sacada Aí moçada Tecnologia cervejeira É a IB Vocês estão há quanto tempo no Brasil? No Brasil a gente está há 40 anos A matriz é na Itália A IB significa Agência Enológica Brettiana Então a matriz fica na Itália Em Brescia Há 60 anos no mercado mundial Então nasceu da enologia E trouxe esse know-how Da enologia Para o mundo cervejeiro Que legal Emologia também é nóis Gosta muito de vinho Só não falo de vinho Porque tem muita coisa A gente já fala de muita coisa Mas vinho não é bebe pra caralho Mas como não é bebe mesmo Maravilha Nossa E cara agora vocês estão com leveduras também Estão trazendo leveduras Sim É assim Vai vir para o caseiro também Já está disponível Então a gente trouxe toda a linha de leveduras Da indústria Para o cervejeiro caseiro Inclusive leveduras para a produção de cerveja Com baixo teoropólico Ou sem álcool Leveduras específicas para cervejas ácidas Então que faz a fermentação lática e alcoólica E as leveduras muito mais específicas para New England Belgas extremas Leveduras para a fermentação de ales alemãs Essas belgas extremas é tipo uma levedura diastática ou aquelas bretadas? Não, não São todas elas sacanomistas A exceção da Alacância Thermo Tolerance Que é a levedura que faz a acidificação Fermentação lática e a fermentação alcoólica Mas todas elas são sacanomistas E temos duas Kvikes também Que uma originária é de Voss e a outra é de Hornedal Ambas disponíveis para o cervejeiro caseiro A linha completa 19 cepas disponíveis para o cervejeiro caseiro Bem legal Obrigado Marião Prazer te conhecer pessoalmente Igualmente é um prazer participar do canal E vamos degustar essas cervejeis aí Vamos aceitar o convite e vamos degustar Valeu Obrigado Obrigado Estamos aqui com o Gabriel da Golpec Que está vendendo essa maravilha aqui cara Que é um... Na verdade é uma embalagem para carregar garrafa, grauler, lata Gelado né Pode ser gelado Pode ser gelado E que pode despachar pelo correio cara É só passar uma fita Pode levar no avião Exato Avião, correio Homologado por todas as companhias de avião Olha só Coloca meia dúzia de brejo aqui Ou meia dúzia de vinhos Exato Meia dúzia de lata Taças também Olha só Fecha Lacra E despacha Pode cair Garantido Quebra zero Nunca vai quebrar a sua garrafa aqui A gente garante Golpec direto de... Rio Claro Rio Claro, São Paulo Isso aí Novidade campeã cara Parabéns Já achamos o que fazer com as nossas garrafas hein Esse é um dos estandes mais concorridos Que é a USAHOPS Que é a Associação de Produtores de Lúculos dos Estados Unidos Sempre tem umas... Eles sempre vêm apresentar lúculos de lá Eles não vendem diretamente ao consumidor Eles representam fazendas de lá É um programa do governo americano Para incentivar o segmento E esse ano eles estão mostrando cervejas brasileiras Que são feitas com lúculos americanos Né Olha o meu amigo Tarsis ali ó Cervejeirinho lá trabalhando hoje aqui Não tem sossego Cervejeiro não tem sossego É o cara tá lá trabalhando Vou ouvir alguns Centennial Cascade Esses são titulares Eldorado Brand O que mais que temos aqui Aí você vem Prova o aroma Pega umas amostrinhas Não é? Muito bom Reencontrando velhos amigos Brunão Olha o Tarsis ali ó Só os famosinhos aqui ó Olha lá Olha lá Vocês estão participando do congresso ou vocês estão só? Ele tá Eu tô do lado de fora Não dá um alô aí A gente só vai ler um tempo junto aí Faz atenção no camidão É Eu ainda tira Ele estava sentando Eu tirei a foto Falei olha pra trás Bom Eu vou circular Porque eu já não circulei naquele dia Agora se eu não circular Eu não vou ver nada nessa feira Eu vou ver um pouquinho mais Aí experimentar Eu sei Eu sei É o paraíso das Do cervejeiro Olha 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 a variedade Tem pra tudo gosto Pra todos os sujeitos e sabores Pessoal da A BluTech Olha os famosinhos aí Olha os caras aí De novo Olha o pessoal da VIX Barril VIX Faz barrilzinho Conexões Bem legal os barrilzinhos Garrafas Garrafas Olha o festival brasileiro A cerveja Empiante tocando Nem conheço Não sei o que é Ali a Gabriela Famosinha Da LevyTech Aqui Brejas e Brejas E dispensers De breja Filtro O que mais? Ali tem Fábricas Ó Penter Gostei de tudo aqui Cara Ó o cara Esse cara É o cara Foi meu professor Lá no ICB Marcão Prazer Marcão Prazer Abraço Preto Tô gravando Mas ela Mas ela não tava gravando Não Mas ela é chata Pra caralho É Aqui é O stand do Vanderlei Da Storkebauen Mestre Tô com os fermentadores Grande Mestre É ele aí Aqui Chops 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 MC PEC Ó Onde eu tive aqui Onde eu tive aqui Com o caboclo Aqui ele me mostrou Todo o equipamento Mas hoje eu vou filmar Hoje eu vou filmar Porque assim Ó Olha que coisa linda Ele falou que vai Eu vou trazer um Motor de Harley E ele vai fazer Ó Ó Aqui fica Aqui o bicho Fica os barris Cabe até dois barris Aqui Pão cilindro também E ele faz aqui A chopeira Dentro do motor Não é bacana? Show de bola Né? Tá Tá muito doce Vamos jogar em algum lugar Soluções para esse vídeo ali Limpeza Limpeza Sanitização Sip Em lager Em lager O que é esse Em lager faz? Em garrafa Beer business Olha que bacana Aqui ó Stock valve Válvula de tudo quanto é tipo Bomba Conexões Tampas 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 E o caralho Ó Tubos Uma aliazinha Lounge Pra galera descansar Aqui é o paraíso Do cervejeiro caseiro Olha só Esse stand Da Keglin Cara Olha que coisinha mais chique Esse fermentadorzinho Pequenininho Pra colocar dentro da geladeira Porra Eu tô com uma mão só Tentando filmar Porque a minha assessora Para assuntos filmadores Está tentando jogar uma cerveja bosta fora Olha que bacana Só que esses daqui são de plástico Essas de plástico Aqui eu não gosto muito não Só pra gastar dinheiro Gasta com box Olha que legal Esse aqui é muito bacana também Essa tampa sai Não só o conector Aqui as válvulas Exploding Aqui parece um brinquedo de Lego De adulto Não é? Fernandesila Olha essa chuteirinha Que beleza Olha só É tipo um chiller Que louco Essa Keglin É embaçada Ela faz uns negócios Engraçados Pensa num povo Que gosta de De plástico E faz uns negócios bacana Olha isso Olha isso Manelinha, brusila Eu só controlo a rama É isso Bacana Aqui está a Bart Haas Fiz um filminho outro dia com as essências aqui Mas tem muita gente Não vou lá Vamos lá pegar uma cervejinha lá Primeiro só ver essa Larkin aqui Tem uma puta super legal Uns barrilzinhos Engineering for a better world Gea A Egiza Ali Ali é profícia Ali é profícia Vamos aqui Porque aqui Porque aqui os caras Tem umas novidades Incrível Os caras aqui Tem uns negócios Diferenciados Vamos lá O lugar quando Quando sabe servir Né preta É diferenciado O cara pegou meu copo Falou assim Não Se não tiver Eu mando buscar Para o cara Não quero ser modesta Mas ele falou isso Aquela Pio 5 lupo Elixir E ele foi lá Lavar o copo Aí aqui Tem uma IPA 0 Cendeja Vamos lá É isso aí Porque aqui os caras manjam Dos Paranauê Essa é uma lagerzinha Com esse lucro Elixir Esse Elixir É um lucro francês É um lucro francês Vamos lá Saúde Saúde Segura aí gatinha Deixa eu Minha câmera human Deliciosa Interessante Interessante Bonita Qual que você vai querer Tem uma Session Com terpeno Que é bem bacana E tem uma Juicy Não sei se você vai gostar Muito da Juicy Qual que você quer A Juicy está sensacional A Juicy está sensacional Pronto A mulher não gostou não Tem mal Não Tem lúpulo Isso aqui está parecendo Um suco de laranja Está bem bacana Eu gosto É o mesmo Chopeiras mesmo Uma chopeira muito enjoada Olha só Carbon Queque Isso aqui é Com gelo É chopeira gelo Será? Vamos ver se é chopeira gelo Olha a chopeira gelo Ah E essa aqui Aquelas porra Que coloca gelo seco Né velho Isso aqui é um mico Isso aqui é um mico Do caralho Infelizmente não vai decolar Porque quem vai comprar A cerveja ali Cervejeira com gelo seco Custa trinta quanto O quilo do gelo seco Mas Nas chopeiras tradicionais Eles são meio que líderes do mercado Apesar de fazer uma chopeira feia da porra Mas tem mercado pra tudo Tem mercado de barzão Que precisa de um custo benefício bom Aí a mesmo é campeã São chopeiras boas Confiáveis E tem essas daqui Que são mais bonitonas Essas daqui são bonitonas Com autosserviço Já é mais moderno Agora vamos passar longe Disso aqui Porque isso aqui não é brincadeira De criança Nós somos criança Isso aqui é Isso aqui é pros adultos Ó Ó o mestre aqui ó Quem é vivo Sempre aparece E aí meu irmãozinho Saudade Viu Quanto Tô aqui no estúdio Sei lá se é da Agrária Notaria Campos de Gerais Deve ser da Agrária E tem um tanto de brilho aqui É bom que você vim Ó Quem quer comprar aqui É bom que você vim Nos eventos desse aqui É isso Ó Você bebe o quanto você quiser Do jeito que você quiser Ó Leopoldina Ipa Al Capone Apa E Experimental Agrária Experimental eu não quero né meu Hum Vamos de Leopoldina Ipa Vou pegar aqui Ó Agora eu tô aqui No stand da Produz Produz do meu amigo E professor Rubão Vou dar só um alô aqui Uma pessoa que me recebeu muito bem Oi Camila Oi Oi Camila de volta Tudo bem Que bom Tô gravando hoje aqui Fazendo Deixa eu chamar minha câmera Uma aqui Me ajuda aí Deixa eu te apresentar a Camila Tudo bem Camila foi quem me recebeu aqui Com o Patrick O Patrick Só filma aqui É A Camila Conheci esses dias Antes ontem né Foi Mas você viu super bem aqui Me explicou um monte de coisa Me deu um monte de lucro Agora tem um monte de lucro Pra testar Que bom que você foi bem recebido Foi muito bem recebido Adorei aqui a visita O Patrick não tá aqui hoje Que ele É então O Patrick abandonou a gente hoje É Isso O Patrick deu nó nela Não fui eu não Foi o Patrick É o Patrick Não tem jeito que ele lá né Mas tá bom Que bom Conheço a Produz Por causa do Rubão Era meu professor lá no ICB Sim E aí o Patrick me apresentou A Camila Que veio aqui Quer falar alguma coisa Da Produz Pra galera Poxa Eu queria convidar todo mundo Hoje é o último dia de feira Mas espero que todos tenham gostado Do stand Tenham sido bem recebidos Recebidos aí E agradeço a todos aí E agradeço muito a você Imagina Imagina Obrigada por tudo Deixa eu só mostrar um pouquinho Aqui do portfólio deles Preto Ó Ó os lucros Isso aqui tudo vai ter lá Na Breja Box Tem que a Camila Tá querendo O Patrick compra Compre aí Patrickão Fala pra ele assim Ó Abre a mão aí Patrick Põe a mão no bolso Ó Tem muito lucro Diferentão aqui Cara E o Patrick Tá economizando lá O Patrick não quer né Ah eu tô com a patrilheira cheia Tô com a patrilheira cheia Chorão Ladriga chorando demais Mas a gente boa Ele é nosso Querido E tem um monte de Coadjuvante tecnologia Tem um monte de Tem levedura também né É só essas daqui ó Que a gente tá usando A gente tem usado bastante Dessas daí Então é isso Eu queria te apresentar uma pessoa Meu marido hoje Ah o seu marido tá aqui Então tá bom Vamos lá conhecê-lo Que a Camila chegou e falou assim Ah meu marido Segue você Não sei o que Eu fiquei com medo outro dia Ela falou assim Ah meu marido adora você Eu falei Puta que pariu Se minha mulher ouvir isso Ela vai ficar com ciúmes Cara Você também faz cerveja Ou você só é do time Que nem eu Que só gosta de Esconder o jogo Só faz pra si próprio Você só vende Só pra gente Só pra você Mas eu aprendi a fazer cerveja Com você e com o Leandro Tá vendo Manja muito hein Manja muito O cara deve manjar pra caralho Deve manjar pra caralho Tá aprendendo aí Tá muito bacana O trabalho de vocês Eu gosto bastante Não Obrigado cara Obrigado pelo apoio Eu não menti né Eu vi que você perdeu ali A sua brejinha No fermentador novo Perdi 20 litros Cara pelo menos Sei lá Não dá pra saber Eu tinha uns 45 Foi uns Metade do fermentador Foi embora Tudo por um apertinho Foi Olha lá A culpa dela Que não acordou de madrugada Pra ver se tava tudo certo Eu não acordei de madrugada Eu que fechei a torneira Ela foi me acordar Ela chegou assim né 7 horas da manhã né cara Chegou toda a faceta Ela fala que eu rompo Então a gente dorme quase separado né Aí ela chegou assim Falei porra Ela abriu a porta Falei opa Hoje tem né Já Aí ela chegou assim Vou te falar uma coisa Que você não vai gostar Falei Chegou naqueles Dias né Sua cerveja tá vazando Falei puta que pareio Cheguei lá Aí você viu lá O caminho Parece que roubaram e levaram né Mas aí ela foi Foi parceiro Ela foi lá Fechou a torneirinha E tal Ainda salvou uns litros ainda Um pouquinho É foi bom É um prazer Prazer meu Obrigado Camila de novo Eu quero saber o que você achou lá O que você fez A gente vai acompanhar Não vou fazer Vou pegar Eu mostrei pra Fernanda O tanto de lúpulo Que eu saí daqui Eu falei caraca meu Tem um monte de lúpulozão lá Agora diferentão Vou ter que fazer umas receitas Vai Vou te falar O que eu mais gostei Da Obstain É o Sultana O Lotus E o Allora São os mais aromáticos Ah E a camiseta Ela não quis deixar eu vir Com a camisa Muito estampadora Eu falei pra ela Vou botar aquela Ela tinha aparecido Ele colocou a camiseta daquela Põe aqui A camiseta daquela Gente Hoje ele é parecido Com a outra ali Do logo Cala lá Essa é a camisa do chefe Parece o baile do Havaí Mano E o botão É de Madripeira Meu Deus Eu achei legal Eu não gostaria Essa é a camisa Quem não tem mais conta Pra pagar Eu falei pra Fer Eu falei pra Fer Fer Se eu tivesse vindo com a camisa Eu ia combinar com você Legal Legal gente Prazer Obrigado Obrigado mesmo Obrigado Olha quem que a gente encontra aqui Sugando cerveja dos outros Olha lá O amor está no ar Hum Que fofura Olha lá Que coisa mais fofa Os caras vêm aqui Já venderam Não sobrou nada Sensor lá de baixo Pra resgir Não trabalhar seco Então É um equipamento Tipo assim O Lick Ele é fechado Não é rodo do tempo O Lick Ele é fechado Olha os marqueteiros Olha os marqueteiros Ele não deixa o Lick Trabalhar seco No tanque de baixo E ao mesmo tempo No tanque de cima Ele vai ficar sempre Com dois Três dedos Na cama de maus Isso é que é esse O problema Ele fez o chão 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 Ele tem acesso ao grão Olha nós indo embora Já deu né Agora nós vai embora Olha os morselhos Não sabem nem onde estão